Olá, meus amados, hoje estamos apresentando um Rezo em Prosa muito especial, de um momento especial. O Rezo em Prosa é um formato onde o entrevistador, ele fala, tem uma prosa com um convidado do nosso Rezo em Concert. A pessoa que deveria estar aqui entrevistando, hoje é o nosso entrevistado, o meu amado, meu querido amigo, nosso amado artista, rezador, Alê de Maria. Que momento é esse para ele, para a própria música de Rezo, o que ele está sentindo no coração e o que ele está sentindo principalmente nesse momento que todos nós estamos passando. Alê, prazer ter você aqui. É inusitado que você era para estar aqui, mas hoje não teve jeito. Estou feliz de ser entrevistado também, tenho uma folga de entrevistador para ser entrevistado. Quero agradecer a oportunidade dos nossos amigos, dos nossos amados que estão sempre nos acompanhando, observando o desenvolvimento da música de Rezo. Eu vou responder essa pergunta do meu amado Clebinho, que a música de Rezo, desde o início, desde o seu início, foi um grande desafio. Mas este momento em específico, eu chamaria de um desafio novo e um desafio comum com o desafio de cada um de vocês. Porque é um tempo de muitas transformações que exige de nós bastante paciência, observação, vigília e oração. Então é um tempo de desafio para a música de Rezo e é um desafio em tanto. Esse show de hoje, ele é um show especial, porque é um formato inédito para a música de Rezo. Eu acho que para muitos outros gêneros, esse ano foi um formato inovador. Isso já existe, é um formato antigo, mas por uma necessidade, pela situação mundial que a gente está passando, não tinha outro jeito. E a gente também, eu falo a gente porque eu trabalho como produtor na Rezo, junto com os seus projetos, os nossos projetos. O que você acha desse formato? O público está ali fora, a gente já passou o som, está tudo bacana. O que você sente? Esse é um formato que pode, por um período, a gente não sabe quanto, ser a única oportunidade, o único formato? Como é que você sente isso? Como é que você vê isso? Nesse momento pandêmico, o formato no drive-in e o formato live são as únicas alternativas que a gente vê que é possível realizar os shows e as apresentações, obedecendo as determinações, as ordens das questões sanitárias, as regras sanitárias atuais. Então ele é um formato que nos auxilia muito a possibilidade do presencial, que de outra forma só o formato live. Por enquanto, a gente também não sabe o que vai ocorrer. O formato live é muito, muito bom. Ele tem uma capacidade de abranger um público maior e de conectar pessoas de qualquer lugar do mundo. Porém, o drive-in é um formato que, para quem se lembra de ontem, é um formato mais quente, caloroso, onde o artista está presencialmente. E as pessoas podem assistir dos seus carros e, dependendo do período, como agora, elas podem até sair um pouco dos seus carros, devido a esse período desses 30 dias que foi permitido, esse afrouxamento das regras, que daqui a pouco pode ser diferente. Mas está vivo, está movimentado, o artista está no palco e o fã, o amigo, a pessoa que gosta da música de rezo, da arte em geral, pode estar presente com o artista no palco, com a banda e tudo, pode presenciar em tempo real. Você falando do fã, o amigo, que a gente sabe que esse público participa, seja na live, seja nesse formato drive-in, seja no formato teatro, enfim. Você tem sentido que um público que agora está conhecendo as frequências curativas da música de rezo, você acha que está chegando um público novo? Eu sei essa resposta, mas para o nosso público saber disso. A música de rezo está em expansão e ela tem muito caminho, porque ela é humilde, é pequena, nós estamos aí já com meia década do nome rezo. E a minha missão, antes de eu conseguir o nome, nove anos, quer dizer, é uma década, tem muito chão para caminhar. Eu acredito que esse momento propiciou uma expansão da música de rezo através das lives. Então, está chegando mais longe? Está, porque as pessoas ficaram em casa, não tem outra alternativa, acaba buscando lives e conversa com outras pessoas através das mídias sociais e também por as pessoas estarem buscando mais o poder divino, uma conexão. Devido até esse momento, você acredita? Devido a esse momento, porque você imagina quantas pessoas estão solitárias, sentindo muita insegurança, medo, incertezas muito grandes, as pessoas começam a buscar Deus. Infelizmente, deveríamos buscar o poder divino o tempo todo, mas, assim, nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca, né? Então, as pessoas vão procurando e acabam encontrando. Então, eu acredito que esse momento favorece a expansão, favorece. Por um outro lado, impede o presencial. E o nosso público tem sido sempre a família, né? Porque os nossos shows têm pai, mãe, neném, crianças, adolescentes, vovô, vovó, titio, titia. A juventude está lá, os anciões estão aqui, estão conosco sempre acompanhando os shows. E aí, eu também acredito nisso, que são lives que agregam a família também. Então, nesse sentido, é um bom momento para a música de rezo. Não só para a música, mas também para as pessoas, né? É um momento, como a gente falou, deveria ser o tempo todo, mas é um momento... É um momento de reconexão. Isso é um recurso, um acalanto, né? Eu falo o poder da música. A música de rezo, né, ela conforta, ela dá um direcionamento, né? Mas a gente tem que convir que é uma época de desafio grande para as famílias, e que tem muita dor envolvida, né? E que a música de rezo acaba auxiliando bastante, tranquilizando também, mostrando que tudo é transitório, tudo é passageiro, que esse tempo foi profetizado, foi avisado, ele chegou. Agora é a hora da gente vivê-lo, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho do repertório. Quem acompanha a música de rezo em geral, desde o surgimento, especificamente pelo desenvolvedor da temática e da proposta, né? Quem conhece, eu sempre cantei os rezos, vamos dizer, mais introspectivos, e subindo assim, devagar, chegando num momento de sobe-serra, que eu gosto de chamar de sobe-serra, para rezar com alegria e aqueles rezos mais agitados e tudo mais. Tem música nova hoje? Tem. Tem música nova. E aí, só que nesse, pela primeira vez, a gente fez um repertório bem mais sobe-serra mesmo. Muita festa, muita alegria, porque a gente, com saudade do presencial, com essa dificuldade, o desafio do presencial, optou por balançar mesmo, né? Então, hoje o repertório é bastante com banda para dançar. A princípio, a gente imaginava que as pessoas teriam que ficar balançando dentro do seu altar móvel, né? Tivemos uma surpresa hoje aí. Tivemos a surpresa que tem aí alguns dias de afrouxamento e que as pessoas vão ter uma mesa ao lado do carro para poder sair. Então, acho que a gente vai poder dançar bastante. Acabou que aquilo que a gente quis oferecer vai ter uma resposta boa também, que vai ser um diferencial. Você falou de live. Tem alguma expectativa de um projeto de live? aí para frente, aí? Eu combinei com a RZ1, na pessoa do Clebinho. A gente ofereceu o Rezo em Concert no seu formato original no contexto de convidar artistas para apresentar para vocês. A gente fazer isso em live. Então, o próximo Rezo em Concert vai ser live, vai ser online. Tudo que é oferecido dentro de um teatro e dentro de uma arena. Nós vamos oferecer na live e convidando o artista. Todo o ambiente, todo... Porque nesse formato drive-in, a gente está fazendo um Rezo em Concert especial e o Clebinho quis me convidar. Falar, olha, chega de chamar as pessoas. Para o drive-in vai ser você o convidado. Então, fiquei feliz porque porque é menos desafio para o meu amigo. Tocar só as minhas músicas, né? Não ter que estudar as músicas dos amigos e tal. Então, o nosso próximo projeto é Rezo em Concert online. Toda essa atmosfera, que é o formato Rezo em Concert, feito no teatro, feito agora na arena drive-in, para um formato online. Ou seja, um show mesmo do Rezo em Concert ao vivo, online. Não vou dar mais spoiler, só vou falar que... Dá uma dica. Que o próximo Rezo em Concert é uma convidada, né? Vem com a força feminina. Uma rezadora, rezadora, rezadeira de peso. Ale, fica à vontade agora para você falar de qualquer tema, de qualquer assunto, né? para você se sentir à vontade para a gente encerrar. Pode ser cantando também. Acho que é até melhor cantando, né? Vou dizer uma coisa para vocês. Que esse tempo foi profetizado. Quero ser bem sincero, assim, ó. Não vai ser tranquilo igual estão falando, não. E o normal, aquela vida de antes, acabou. Vamos aceitar que dói menos. Acabou. Só que nós temos um... Nós estamos nas dores de um parto extremamente doloroso, mas cujo nascimento é o nascimento da presença crítica que nós estamos aguardando há muito tempo. Então, vale muito a pena. Vale muito a pena cada cólica dessa. Vale muito a pena cada pequena dor, até a mais extremada, as perdas dos nossos entes queridos, a desfaçatez das nossas lideranças políticas, a irresponsabilidade de algumas supostas lideranças espirituais. vale a pena. Vale a pena assistir a separação do joio e do trigo. Vale a pena se mirar, mirar-se para as crianças, para as flores, para os animais que ainda estão entre nós e tomar conta da tua vida, mudar a tua alimentação, mudar teus pensamentos, se desinscrever de canais que trazem mentiras, sair de frente de TV e de qualquer outra coisa que traz dor e infelicidade, porque ela está acontecendo, mas a felicidade, a luz e a verdade também estão presentes, ela estão dentro. Então, é hora de se conectar naquilo que interessa, deixar de poluir teu coração, poluir tua mente, teu sistema, tua alma com mentira, com a própria mentira que você e eu contamos dentro de nós mesmos, sabe? ter coragem, que o que a vida da gente, como dizia Guimarães Osa, que a vida que é da gente mesmo, coragem, agir com o coração, ter noção daquilo que te desagrada internamente e não ceder. Então, se a música de rezo faz sentido para você, te reconecta, ouvir mais música de rezo e não ficar ouvindo informação que pesa e apela para as coisas mais tristes e sombrias no ser humano. Então, assim, cantar um trecho da música que eu fiz, que eu recebi, assim, canalizei para a minha filhinha, pra voar com você pra voar com você pra voar no aviãozinho cor-de-rosa entre nuvens luminosas jogar beijos pra você pra voar no aviãozinho cor-de-rosa entre nuvens luminosas jogar beijos pra você Bom, já que você é o dono dessa cadeira encerra você o nosso rezo em prosa Amados, a música de rezo é uma frequência para o altar onde o o principal altar é o teu próprio coração então então eu convido você pra mais do que ouvir música de rezo ouvir alho de Maria ouvir teu próprio coração permitir que teu coração cante ouvir as frequências a alma da música de rezo que eu chamo de caiã permitir que esse caiã te mostre exatamente aquilo que você verdadeiramente quer fazer da tua vida nesse tempo que te resta Eu ouço o canto e os tambores da aldeia e vejo tudo tudo iluminar vejo um clarão uma explosão na lua cheia dança na areia mamãe e manjar sigo contente a rainha do mar e harmonizo o meu coração sinto bater no meu peito o tambor no mesmo ritmo desta canção sinto bater no meu peito o tambor no mesmo ritmo desta canção areia, 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 areia que vem nas ondas pra o lado do mar areia, 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 areia as pedras finas do reino de Manjar areia, 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 areia que vem nas ondas pra o lado do mar areia, 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 areia as pedras finas do reino de Manjar um beijo na alma mudar em nós o que precisa ser mudado e essas almas citadas são um bom exemplo daquilo que a gente não deve seguir firmar nesse Deus que habita teu coração e amar tua família e os teus semelhantes o máximo que você puder são só dois mandamentos amar a teu Deus com todas as tuas forças e ao teu próximo como se fosse tu mesmo até a próxima beijo na alma é isso aí é isso aí Obrigado.